Obrigado. Nosso... Deixa eu chamar aqui o nome completo do... Eu acho melhor, por causa que vai ter um coffee break mais tarde, 5h15, se a gente dar um tempo... Então, fala que vai ter um coffee break. Olha, a gente estava pensando em fazer um... Mas vai ter um coffee break daqui a pouquinho, né? Porque aí eu acho melhor a gente fazer mais um... E aí a gente discute lá fora no nosso... No nosso break, né? Vamos ver agora um pouquinho do empreendedorismo na arquitetura comercial. Professor Dr. João Meia, do Departamento de Tecnologia da FAUTISP. Eu não vou sair dessa tribuna porque eu preciso apoiar esses papéis. Eu não preparei slide, eu trouxe uma colinha. A ideia é fazer uma reflexão com vocês, um pouco. Que é um desafio que está colocado para todos os arquitetos. E acho que está muito... Tem muito o que resolver nessa questão empreendedorismo do arquiteto. Na produção de projetos de uma forma comercial, não voltada para a área necessariamente social, mas... Então, como o arquiteto não tem sido muito bem sucedido em desenvolver muitas alternativas por aí, a gente trabalha de formas mais tradicionais, Eu vou tentar provocar. O que eu vou fazer aqui é fazer um conjunto de provocações para tentar fazer o que está propondo aqui, de pensar fora da caixa, né? Então, é mais provocações. Eu acho que não é slides, é provocações mesmo. Quando me convidaram a falar sobre empreendedorismo, eu fui pegar na internet, o que é empreendedorismo, né? E eu podia imaginar alguma coisa, mas não sabia o que era exatamente. Eu fui... As palavras que eu mais encontrei na internet foi realizar, iniciar, agir. Inovar, novo, diferenciação. Foram as principais palavras que eu encontrei nos vários textos. Falavam desses assuntos. Isso me trouxe um conjunto de reflexões sobre as quais eu deveria estar trabalhando. Então, a primeira coisa é essa coisa do inovar, né? Inovação. Por que inovação? Inovação, nós estamos falando do centro da produção, da produção da sociedade. A produção capitalista, ela tem uma característica que é o seguinte. Toda vez que a gente gera riqueza, e essa riqueza é reinvestida, a riqueza reinvestida é muito mais reinvestida na capacidade de produzir mais riqueza do que na capacidade de consumi-la. Como a gente aumenta a maior capacidade de consumir, as crises do capitalismo têm sido sempre crises de superprodução. Ou seja, o mercado, como o nosso colega vai falar aqui, ele se torna cada vez mais competitivo em todas as áreas. E quando você compete, como ele falou, o competir não é baixar 10%, porque você baixa 10%, ele abaixa 10%, ela baixa 10% e todo mundo vai quebrar. Não há um modo de produção que se sustente simplesmente competindo por preço. Bom, se não for para competir por preço, como é que se compete? Por que que alguém vai comprar um computador da Apple e paga mais caro por esse computador do que outros computadores? Bom, esse computador, ele tem um conjunto de valores que interessam às pessoas, as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso. E a Apple pratica um preço Prime, porque ela está entregando um outro produto. Em vários setores da arquitetura, você conversa com os arquitetos, eles falam, nossa, esse mercado foi destroçado. Ah, eu fazia layout para escritórios, esse mercado foi destroçado. O pessoal agora está fazendo projeto a qualquer preço, não dá para competir. Se a gente tem uma visão da produção de arquitetura competitiva dessa forma, os nossos escritórios nunca vão funcionar, não tem a menor possibilidade de funcionar. Por isso, a obsessão no mundo da produção capitalista pelo novo. Você tem que ter uma diferença. Por que que alguém vai pagar mais pelo Apple? Porque ele é realmente diferente, ele está entregando um valor que as pessoas valorizam e querem pagar por isso. Então, essa diferenciação que permite, que vai fazer o teu camarada te procurar para desenvolver o projeto com você. Porque você está fazendo uma coisa que é o que ele quer. Essa diferenciação, que depois foi muito discutida por um pensador, um economista, que eu vi que nessa literatura, o empreendedorismo fala muito dele, e que fala sobre a questão da criação, do processo de destruição criativa, e que é essa ideia de que você precisa realmente fazer inovações. É necessário inovação. A alma do capitalismo é inovação. A alma da produção é inovação. Os escritórios, para funcionarem nessa mundo de produção, no formato de produção que a gente tem, tem que ter inovações, ou vão entrar numa competição fraticida que não tem sobrevivência. Não é inovação pela inovação. Uma boa inovação vai ser seguida, vai ser imitada. O problema da inovação, que se ela for bem sucedida, ela é imitada e você tem que rotinizar a inovação. Isso é um grande desafio. Enfim, para isso você precisa ter uma postura permanente de repensar o mundo permanentemente sobre outro ponto de vista. O tal do pensar fora da caixa. É uma atitude de como pensar. E para fazer isso, tem um conjunto de estratégias que os estudiosos, os estudiosos de trocas, tem áreas de conhecimento que estudam as trocas entre as pessoas, elas costumam propor algumas medidas práticas. Se for assim, de uma maneira bem sintética, existem um conjunto de decisões que são estratégicas, das quais duas são as mais importantes, e existe um conjunto de decisões táticas para materializar aquelas estratégicas, que geralmente são colocadas em quatro dimensões. Eu estou sendo bem sintético no que esses estudiosos das questões de troca têm falado a respeito. A principal decisão estratégica de todas, que é a mais importante, é o que ele está mostrando, é o cliente. Quem é o teu cliente? Para quem que cliente você vai trabalhar? Quem você vai focar? Essa é a principal decisão. Qual o segmento de mercado que você vai atuar? Se você estiver bem claro com quem você quer trabalhar, qual cliente você quer trabalhar, você pode, no momento seguinte, fazer a pergunta, qual é o valor? Aquela coluna do meio que ele falou. Qual o valor que eu vou entregar? Bom, de manhã, veio o Fernando aqui do Vivenda, né? Fernando Assadi, ele está falando de um trabalho bem desenvolvido que ele fez, bem legal. Muita gente já está aqui, é uma inovação tão bem sucedida que está cheio de gente querendo imitar ele, né? Para quem não veio de manhã, o projeto Vivenda, o Fernando não é arquiteto, ele é administrador de empresas, e como administrador de empresas, ele começou a estudar população de baixa renda. E como lidar com a população de baixa renda? Ele identificou que um dos principais problemas que eles tinham é o acabamento das casas. Um é o mais importante, o problema é o mais importante para você baixar renda, em termos de moradia, é arrumar um pedaço de terra para morar. Se ele tiver um pedaço de terra, o resto ele dá um jeito. Mas na hora que você tem um pedaço de terra e deu um jeito, botou de pé aquilo, o acabamento é uma questão muito importante. Ele identificou que as pessoas tinham dificuldade, compravam caro o material, com desperdício, utilizavam mão de obra inadequada, enfim, demorava para fazer, custava caro. Ele começou a pensar uma maneira que ele pudesse fazer aquilo, comprando no atacado, fornecendo serviço com profissionais qualificados, produzindo em série, a um custo muito mais baixo, resolveu o problema do financiamento. E fez um produto, uma lojinha lá que você vai, escolhe, olha, eu quero fazer o acabamento do banheiro, ele tem lá esse produto. Ou o acabamento da cozinha. Você contrata, paga em prestação aquilo, é um produto que tem um alcance social bem legal, as pessoas saem extremamente satisfeitas. Não é um arquiteto. Qual a estratégia dele, então? As duas decisões estratégicas que ele teve. O cliente, então, a população como ela preferia. Segunda, qual o valor? Acabamento. O acabamento da casa. Bom, definido essas duas, o valor, para quem e qual o valor que você está entregando, a definida estratégia, você tem que fazer a definição tática. Quais são as quatro definições táticas que você tem que fazer? Esses autores que estudam as relações de troca, eles propõem até uma regrinha dos quatro P's. Você já deve ter ouvido falar, muita gente ouviu falar dos quatro P's, né? Que são as decisões táticas que você pode tomar para atingir os objetivos que você colocou na estratégia. Então, para você chegar nisso, você precisa desenvolver um bom produto, quatro P's. Produto, preço, praça, local, né? Praça e promoção. Promoção é comunicação. Que são os quatro que se articulam fundamentalmente. Então, ele resolveu, o Fernando, lá no projeto de vivenda, ele resolveu os quatro P's para poder vender acabamento. E está sendo bem sucedido com isso. Eu gostaria, a gente pode trabalhar essa questão em vários níveis, fazer essa discussão em vários níveis. Eu acho que eu gostaria de provocar vocês aqui com relação ao cliente. A primeira decisão estratégica, o cliente. E que valores que você poderia estar trabalhando com esses clientes. E tentar refletir, na hora que você para para pensar num cliente, como você pode achar valores que não estão sendo bem trabalhados, que poderiam ser trabalhados. Então, eu vou pegar alguns deles, mas antes eu preciso colocar alguns instrumentos que eu vou utilizar nessa discussão. A primeira coisa é o seguinte, o conceito de projeto. E eu vou emprestar a palavra project do inglês. Em inglês, nós, o que nós chamamos de projeto, em inglês tem duas palavras diferentes. O que nós chamamos de projeto, em inglês pode ser project ou design. Com significados diferentes, e nós não temos, em português, essa diferenciação. Nós chamamos as duas coisas de projeto. E essa diferenciação é fundamental para a G&T. O project, diferente do design, design é projeto de arquitetura, design. O project é o empreendimento. O empreendimento, ele envolve não só o design, não só o desenho, da utilidade e da forma, mas o project envolve os outros três P's. Envolve discutir aonde, envolve discutir a que preço, como que o cara vai pagar, envolve discutir como que vai ser a comunicação com essa pessoa, a entrega. Quando você discute esse conjunto de utilidades, além da utilidade do desenho, você está discutindo o empreendimento. Aí nós estamos falando de empreendedorismo. Os arquitetos que são capazes de fazer uma discussão, além da discussão do design, além da discussão da forma, eles se tornam, no mínimo, consultores de seus clientes. Ou são capazes de desenvolver novos produtos de arquitetura, novas áreas de arquitetura para serem trabalhadas. Os arquitetos não estão acostumados a pensar no empreendimento. Eles estão acostumados a pensar no desenho. Exceto quando o arquiteto vai fazer habitação social. Quando vai fazer habitação, o cara vai lá na Coab e começa a ter que discutir, bom, mas onde nós vamos construir isso? Quanto vai custar? Como é que vai ser o financiamento? Quando trabalha com a população de baixa renda, o arquiteto é capaz de olhar o projeto, é capaz de olhar o cliente e pensar em como resolver o problema do cliente. Então, não é uma coisa totalmente fora do nosso exercício mental pensar dessa forma. Quando a gente é capaz de olhar dessa forma, a gente traz o desafio no sentido do empreendedorismo. Então, eu vou, antes de entrar nos usuários, eu queria lembrar o seguinte, que quando a gente está trabalhando em empreendedorismo, uma boa dica é pensar em problemas. Novos negócios, achar problemas é uma ótima dica de um bom negócio, porque se você solucionar algum problema, isso é um negócio. Um arquiteto que identifique um bom problema, ele tem muito o que trabalhar. Quando o Fernando Assad identificou que um dos grandes problemas do morador da periferia era o acabamento da sua casa, estava muito mal resolvido isso, então ele achou um bom problema para trabalhar. Então, o problema é um bom condutor. Então, olhar o cliente, procurar identificar nesse cliente qual é o problema, chave dele. E sobre esse problema trabalhar, ou seja, ver nesse problema quais são as necessidades do cliente, a partir do problema. Ou, de uma outra forma mais criativa, se você conseguir pegar o problema e inverter ele de ponta cabeça, você vai ver que um problema é uma potencialidade, é uma oportunidade. Então, aí você não vai trabalhar as necessidades, você vai trabalhar os desejos. Então, a gente pode trabalhar no nível das necessidades ou dos desejos. Essa é a matéria-prima de trabalho do arquiteto. As necessidades, os desejos das pessoas. Então, vamos tentar explorar isso com alguns possíveis clientes dos arquitetos. Vamos pegar, por exemplo, peguei alguns aqui só para brincar um pouco. Famílias. Bom, as famílias têm vários problemas diferentes. Por exemplo, famílias que precisam produzir moradia. Tem arquiteto que andou trabalhando, juntar pessoas, montar condomínios. Eu lembro do Ronvila, fazendo aquelas vilas de casa, lá na Icutinha. É um jeito de trabalhar, organizando um grupo de pessoas ou associações. A gente tem aqui a Renata. A Renata olhou para uma associação de moradia, queria desenvolver, eles tinham feito um loteamentozinho, e precisava de assessoria, apoio, com projeto e apoio para a construção, de uma maneira adequada, nos lotes que eles tinham feito, associação de moradia. Então, a Renata, que está sentada aqui, ela conseguiu o financiamento do CAL, do CAL-BR, e desenvolveu o projeto, lá do conjunto Canhema, em Diadema, onde se desenvolveu um projeto que é um projeto evolutivo de casas, que é muito legal, muito interessante. E ela conseguiu viabilizar uma assessoria paga, uma assessoria paga pela comunidade, para a produção desse projeto e o acompanhamento da obra. Então, viabilizou o empreendimento como um conjunto. Famílias têm problemas de comprar apartamentos. É um problema típico de família. Quando uma pessoa vai comprar um apartamento, ela não tem experiência em comprar apartamento. Normalmente, a pessoa comprou um apartamento na vida, dois, é uma compra que vai fazer ela ficar muito tempo pagando por aquilo, ela vai abrir mão de muitas coisas para pagar por aquilo. A vida dela vai ser bastante afetada por aquela decisão e ela não tem nenhuma experiência em fazer aquilo. Tem uma enorme insegurança. E não tem assessoria para ajudar a escolher o apartamento. Os corretores, eles ajudam, alguns mais, outros menos, mas, a hora que o indivíduo vai comprar um apartamento, ele não tem a quem perguntar se aquele apartamento é uma escolha adequada, alguém que possa fazer uma vistoria. é um típico problema que caberia um arquiteto ali dar uma assessoria. Essas famílias podem precisar de dicas, eles podem precisar de críticas sobre os apartamentos. Assim como você tem crítica de restaurante, poderia perfeitamente haver site de críticas de projetos que estão em lançamento. E que você olha, esse projeto tem tais, tais qualidades, tais, tais problemas, uma avaliação. Quem for comprar aquele projeto, pode olhar num site e ver a crítica daquele projeto feita por arquitetos. São coisas que podem ser desenvolvidas. É um tipo de necessidade que as pessoas têm. Como tomar esse tipo de decisão precisando de uma orientação. Na hora de comprar, um arquiteto pode ajudar fazendo a vistoria desse imóvel e dar um parecer específico para a compra de um determinado imóvel, determinado apartamento. Reforma. Famílias fazem reformas. Fazer reforma, você precisa de uma série de cuidados. Você pode ter, se você tiver um blog com dicas de reforma, você já está ajudando bastante as pessoas. Fazer reforma envolve uma legislação específica para fazer reforma. Se você foca nesse público com blog, com comunicação, com alguns serviços, fazendo críticas a respeito, você pode estar desenvolvendo clientes que podem estar te contratando para desenvolver isso. Condomínios. Condomínios têm uma série de problemas. Os problemas de segurança já estão, está cheio de consultor de segurança. Mas problemas de custos estão extremamente, ficaram muito graves nos condomínios. Os condomínios, antigamente, eles tinham uma operação bem mais barata, proporcionalmente a hoje. A mão de obra, eles foram todos concebidos por um volume enorme de mão de obra barata. A mão de obra não é mais barata como era. Os condomínios estão se tornando extremamente caros. a manutenção de uma portaria 24 horas hoje custa cerca de 30 mil reais. Então, na hora que você rateia isso pelo número de unidades, olha só o custo da portaria que você tem. Então, você precisa ter pessoas que saibam avaliar os projetos e dar consultoria desde o projeto de como o projeto ser um projeto que tem uma gestão econômica boa, eficiente, funcione bem. E não só a operação, mas questões de energia, consumo de água, reuso. Então, hoje em dia, questões de discussão de sustentabilidade, coloca uma agenda que abre uma linha de pesquisa e desenvolvimento profissional voltada para condomínios, desde o projeto até os condomínios que estão implantados em funcionamento. Vamos pegar, sair das famílias, vamos falar de investidores. isso. Bom, o juro está caindo. Inflação finalmente caiu, foi para 4 e pouco por cento, os juros vêm despencando, 1% ao mês, já está em 11,25, vai baixar bem mais, estão falando que pode chegar alguns economistas falando em 8%, ou 16%, ou seja, juros baixos, deixa de valer a pena com juros baixos investir em CDI, títulos do governo e as pessoas vão voltar a procurar outras alternativas de investimento do que simplesmente colocar em títulos. Quando o juro baixou bastante na última vez, em 2011, 2012, 2013, houve uma corrida no mercado imobiliário. Vai haver uma corrida grande com juros mais baixos para investimento no mercado imobiliário. Precisa ser gerado alternativas de investimento no mercado imobiliário. Pessoas que estudem isso podem estar desenvolvendo alguns produtos que vão ser super demandados na frente. Tem várias maneiras de investir, desde fazer strips center, em conjunto de lojinhas, estudar, ver lá os lançamentos da Embraer, onde tem concentração de lançamentos. Então, Tatuapé vai ter uma inauguração de 2 mil apartamentos no próximo ano. É um local que vai ter uma demanda por crescimento de varejo. Então, é um local bom de montar umas lojas lá, pegar uma esquina, montar naquela esquina um conjunto de lojas, junto a um conjunto de investidores. eu comecei a minha vida profissional construindo casinha para vender na época do BNH. E isso pagava as contas do escritório de arquitetura, fazendo essas casinhas. Mas, e eu não tinha dinheiro, eu reunia um grupo de pessoas que investiam nessas casinhas que a gente fazia para vender. Então, fazia uma sociedade de conta de participação, investia. Grande parte dos arquitetos antigamente começava a vida profissional produzindo, construindo alguma coisa para vender. O interior do Brasil faz muito isso ainda. É mais difícil em uma grande cidade. Mas, assim, praças de alimentação é uma coisa super útil. Agora, tem locais de cidade que tem muita gente trabalhando, mas não tem um shopping, tem um praça de alimentação. Alugar uma área com uma boa área e colocar um conjunto de lojas ali pode ser um bom investimento para exploração e com investimento imobiliário. Espaços de lazer, cultura, encontros. Hoje em dia tem muita cultura da economia compartilhada. Então, pegar um prédio ocioso que está fechado, pegar um galpão ocioso e nele fazer um espaço multiuso com várias atividades. Isso são formas de investimento alternativos. Alguém pode estar desenvolvendo isso como estudar bem essa alternativa e colocar para um conjunto de investidores para investir. Mesmo não tendo dinheiro. Desenvolve um produto que é de investimento. proprietários. Eu fiz muito estudo de melhor uso. Proprietários muitas vezes têm um imóvel e não sabem bem qual é a melhor maneira de aproveitar aquele imóvel. Então, estudos de melhor uso tem muita utilidade e tem muito pouca gente que sabe fazer adequadamente. Empresas e profissionais. as empresas a maioria das empresas não tem o hábito de estar comprando ou alugando imóveis. Não é a atividade dela. Sei lá, por exemplo, você pega uma agência de propaganda. A agência de propaganda hoje está com 100 pessoas há seis meses atrás tinha 80 e tem uma perspectiva de ir para 130 pessoas. Está lotado o local eles não podem mais ficar ali sem ir para outro local. Eles não conseguem saber eles não sabem quantos metros quadrados precisa quais são as necessidades que ela tem qual é a capacidade de energia que ele vai precisar usar qual é o zoneamento que é adequado precisa de uma assessoria e o corretor de imóveis não sabe fazer isso. Então, para que funcione isso alguém precisa dar essa assessoria. Eu fiz bastante esse tipo de assessoria e é muito útil que você viabiliza que as pessoas consigam resolver os seus problemas. As empresas e os profissionais estão permanentemente procurando e não conhecem não sabem avaliar direito os imóveis em relação às suas necessidades. Isso ajuda muito o trabalho dos corretores ajuda muito o trabalho dos arquitetos dos outros arquitetos e profissionais que entrem por essa área vão ser consultores de outros arquitetos de corretores e estudos de mercado as empresas cada vez mais precisam estudar mercado e os estudos de mercado usam uma série de instrumentos de análise urbanística que nós temos e várias todas as empresas o principal problema da empresa antes de mais nada é fazer uma distribuição do que ela produz então fazer um planejamento disso ou imagina qual como não deve ser complicado para uma rede de lojas escolher quais serão os locais das próximas lojas é um desafio importante os instrumentos para decidir são instrumentos de análise urbanística essencialmente gestão imobiliária de empresas as empresas uma hora alguém numa empresa fez o seguinte cálculo pegou os cálculos do centro de custos quebrou os centros de custos e fez o cálculo por tipo de gasto e descobriu o seguinte o segundo maior gasto numa empresa é o gasto imobiliário dela o primeiro é pessoal o segundo é imobiliário então é o custo de aluguel da operação dos prédios água energia estacionamento operação do prédio limpeza comunicação então as empresas descobriram que o imóvel é uma questão absolutamente estratégica para as empresas o imóvel passou a se tornar uma área gestão imobiliária passou a se tornar gerência depois algumas empresas é uma diretoria de restate então o que envolve desde de gestão de facilities serviços de infraestrutura até a gestão dos contratos de locação ou não ou de discussões de compra ou venda dos edifícios da empresa é uma discussão bastante ampla bom enfim se você pegar cada tipo de cliente e se você trabalhar ele dentro da perspectiva de qual o tipo de problema que ele tem para identificar o tipo de valor que deve ser trabalhado você acha o que trabalhar um novo negócio algo que vale a pena se dedicar se você quer se dedicar à arquitetura hospitalar se for esse teu cliente então especialize nisso escreva a respeito disso dê curso a respeito disso visite os seus clientes a saber o que PEC está quais são os planos dele fazer novos investimentos quais são as linhas de financiamento que ele poderá usar para fazer esse projeto seja um consultor do teu cliente trabalhe o project mais do que o design se você se tornar um consultor do teu cliente numa perspectiva de empreendedorismo você não vai ficar esperando como ele falou alguém bater no teu escritório você estará trabalhando o teu cliente a solução dos problemas dele e ajudará ele a resolver os problemas o teu trabalho é inestimável o trabalho dessa fazenda é muito mais que entregar um desenho de um projeto para concluir eu queria chamar a atenção de um ponto que ele falou que num mundo capitalista um escritório de arquitetura é uma empresa que tem despesa paga a conta tem que ter lucro e quando você pega um projeto legal você entra na mesa desenvolve o projeto entrega acabou o projeto você não tem outro e você não tem outro projeto porque você se dedicou a fazer esse e não se dedicou a ir no cliente a desenvolver o próximo projeto quando você se dedica ao desenvolver o projeto você parou de se dedicar a pegar o próximo o trabalho de venda o arquiteto é extremamente competente não existe escritório de arquitetura sem um bom trabalho de venda faz parte do trabalho de escritório de arquitetura fazer a venda antigamente era muito comum escritórios que tem dois sócios um sócio cuida mais da parte de venda o outro mais da desenvolver isso é uma maneira o parceria funciona bastante bem mas não adianta você sentar na mesa e não cuidar do teu cliente continuar fazendo as visitas fazendo as palestras os blogs os cursos e ajudando achar as linhas de financiamento ajudando os clientes a resolver as questões isso trará novos projetos então então eu queria mais provocar essa questão resumindo abordagem através do cliente eu acho que como ele colocou é o ponto que nós somos mais incompetentes e é de onde começa as duas grandes decisões estratégicas qual cliente e qual tipo de valor a ser entregue as quatro decisões táticas definindo o objetivo do cliente e o tipo de valor que você quer entregar o cliente é da periferia morador da periferia que já tem uma casa e o problema dele é o acabamento tá vamos fazer agora então desenvolver para atingir esses objetivos os dois objetivos estratégicos quais são as táticas os quatro P's que produto no caso ele desenvolveu vários produtos de acabamento acabamento das cozinhas dos banheiros não sei que outros ele tem desenvolveu alguns produtos e que tem desenho tem projeto tem cada lugar é diferente você tem questão de preço quanto vai custar como é que ela vai pagar arrumou financiamento conseguiu no banco financiamento para isso então produto preço produto preço onde onde você vai instalar onde está esse cliente como é que você vai trabalhar isso e por fim a comunicação no caso do Fernando ele montou uma loja lá naquele bairro mas você precisa estabelecer formas de comunicação então formas de comunicação bastante úteis para a gente são blog palestra curso enfim artigos visitas enfim o trabalho de comunicação é absolutamente importante não adianta você desenvolver alguma coisa bem legal se você não estiver trabalhando com o cliente comunicação é tão importante quanto então é isso eu gostaria de fechar isso com essa provocação continuando exatamente de onde ele tinha parado quer dizer o foco no cliente como trabalhar o foco no cliente obrigado obrigado professor João vamos agora fazer nossa última apresentação e depois a gente para um pouquinho um pouco com o coffee break que vai ter e depois a gente vem para o nosso encerramento professor Norberto Moura vai começar vai fazer em conjunto com a professora Joana boa tarde a todos acho que nessa altura o pessoal já começa a ficar cansado mas acho que vou tentar ser mais breve possível tentando passar aqui alguma contribuição para vocês eu quero de início já parabenizar o CAL por essa iniciativa eu acho que é importante nessa fase a gente discutir sobre empreendedorismo e o nosso tema aqui as novas técnicas em arquitetura aí está técnicas e tecnologias aplicadas à arquitetura mas a gente poderia colocar arquitetura e urbanismo eu sou professor Norberto e a professora Joana vai fazer essa palestra que nós vamos dividir o mesmo tema deixa eu ver se eu lido bem aqui com isso aqui qual que é o então era faltava só bom eu vou começar fazendo uma reflexão aqui sobre recurso e restrição nesse universo das novas tecnologias por que que eu falo sobre isso eu sou professor no departamento de tecnologia da faculdade de arquitetura nos últimos nove anos que eu ingressei na FAO como professor e os eu me formei em 1980 trabalhei no mercado mais com foco em projetos como arquiteto e nos últimos 17 anos que eu entrei nesse universo da pesquisa e do ensino então eu encontrei de frente aquela transformação do projeto manual para o CAD quando a gente teve essa primeira transformação e curiosamente até se eu fosse mais empreendedor eu acho que eu poderia ter ganho muito dinheiro com isso porque eu acabei desenvolvendo um método para fazer a transição entre o projeto manual para o CAD eu acho que até tem alguns colegas aqui mais da minha época eu acho que lembram talvez disso uma coisa que para mim era comum naquela época nós tínhamos era feita transição gradual então tinha uma estação gráfica que até o cliente chegava a gente mostrava para ele e o pessoal continuava a trabalhar à mão ao mesmo tempo que alguém estava contratado para fazer o projeto em CAD e não era raro aparecer chegava alguma prancha perguntava para o gerente essa prancha faz no CAD ou faz à mão ele fala não faz à mão mesmo que eu tenho pressa dessa prancha hoje a gente acha mas era comum é lógico todo mundo sabe que não é o CAD não é o problema da tecnologia mas é o problema de como ela está sendo aplicada e do método que a gente está aplicando então após essa reflexão eu vou falar sobre essa abordagem BIM que eu acho que todos já ouviram falado eu vou falar mas dentro das novas tecnologias tem outras abordagens que a gente pode tratar mas eu vou fazer esse recorte pelo tempo que a gente tem e por fim eu vou mostrar uma aplicação desse processo BIM que eu chamo de uma aplicação híbrida CAD BIM que eu fiz essa aplicação no intuito de fazer uma imersão nessa tecnologia e com propósito didático bom então dentro dessa ideia de recurso e restrição eu acho que uma noção que nós temos quando a gente fala de tecnologia de ponta dessas novas tecnologias está relacionada a mais recurso eu tenho mais recurso com a nova tecnologia e o contrário em relação a uma tecnologia rudimentar a gente acha que é uma restrição tem um monte de coisas que eu não consigo fazer entretanto nessa ideia eu entendo que a própria complexidade da nova tecnologia é uma restrição e pelo mesmo olhar a simplicidade de uma tecnologia rudimentar acaba sendo um recurso eu gosto muito desse exemplo isso daí é um contrabaixo acústico eu acho lindo esse instrumento mas se você olha como um instrumento que tecnologia tem dentro ele é muito rudimentar é uma caixa acústica com uma corda se você pensar o princípio de um birimbau é o mesmo enfim tem gente que tem feito esses instrumentos e com som razoável com material de sucata outro dia me mandaram um vídeo sobre isso entretanto aí o que a gente precisa aí quando você trabalha com um instrumento assim rudimentar você exige muito do usuário então esse é um concertista de contrabaixo e o que a gente percebe é que ele faz maravilhas com isso só que precisou treinar muito desenvolver técnica talento e a própria tecnologia digamos assim por trás desse instrumento ela tem uma continuidade e um aprimoramento vem de um instrumento barroco a viola da gamba e é curioso até eu fazendo um paralelo por exemplo com os um instrumento digital eu acho que muitos já devem ter passado por essa experiência se alguém pega um sintetizador eletrônico mas não tem um desenvolvimento musical você aguenta ouvir aquilo lá uns 10 minutos depois é uma chatice enquanto um concertista com um instrumento rudimentar desse você fica horas se deliciando com aquele recurso bom da mesma forma então ainda dentro dessa ideia a gente tem uma acho que é fácil a gente ficar deslumbrado com uma nova tecnologia mas aí volta aquela coisa tudo que eu preciso desenvolver trabalhar para absorver essa metodologia a expressão eu acho do próprio deslumbramento e do desespero pode ser similar então um pouco essa ideia eu acho que eu já vi isso na minha vida profissional bom nesse universo então eu vou falar um pouco sobre o BIM o BIM ele foi traduzido para o português como modelagem da informação da construção e ele tem eu acho que talvez a maioria de vocês já saibam sobre isso a gente tem muitas novas abordagens dentro da tecnologia digital usa-se muito esse termo então 3D que não é simplesmente a maquete eletrônica mas é um modelo que permite que eu gere toda a documentação de projeto através do modelo começo a analisar interferências posso trabalhar junto com um digitalizador 3D scanner enfim uma série de recursos que começam a aparecer o termo 4D é quando você junta o cronograma o tempo a esse modelo então eu posso trabalhar com um modelo junto com o meu cronograma físico e também o cronograma financeiro eu posso colocar os custos da construção nesse modelo por aí vai 6D aí a gente já está falando das questões de simulação de desempenho energético e o pessoal vai 7D enfim acho que não tem fim essas dimensões relacionadas ao BIM e essa a ideia da modelagem da informação para que? executar virtualmente a construção então uma série de possibilidades que a gente pode atribuir ao BIM que traz essa ideia assim de um modelo uma ideia holística desse modelo a gente costuma falar no meio acadêmico que o modelo é reducionista porque diz que por que você tem um modelo um desenho é um modelo porque você não pode representar a realidade então de repente você precisa de um modelo de uma fotografia o BIM ele quase não é bem isso mas eu posso quase achar que ele amplia a realidade porque ele coloca o tempo na verdade a realidade instantânea a gente até pode pensar assim mas enfim é um modelo que traz todos esses recursos mas traz também aquela questão como é que eu vou lidar com isso como é que eu posso utilizar isso dentro do meu dia a dia e um pouco que eu vou falar é dessa questão esse pesquisador aqui o Sul que é bem conhecido para quem se envolve nessa questão da modelagem da informação da construção ele mesmo diz que é impossível impraticável eu passar de uma situação pré-BIM para o que a gente chama de full-BIM essa imagem aí você já tem todos os intervenientes relacionados integrados então ele propõe ou admite dessa forma um modelo teórico é só para a gente entender um pouco como a gente pode se situar nisso então essa seria uma representação pré-BIM então tanto faz se é feito o projeto feito em CAD ou feito a mão a gente nota que está sempre relacionado ao ciclo de vida do empreendimento essa linha embaixo então o verde seria o projeto o azul a construção e o vermelho a operação do edifício a gente nota que nessa situação é um desenvolvimento linear do empreendimento e assíncrono quando a gente fala passou muito voltou opa eu pensei que era eu que tinha esse é um bug vê como é que são essas tecnologias a gente sempre se surpreende mas enfim o que eu vou eu vou falar então dessas dessa sequência então a gente tem o pré-BIM a gente tem a a primeiro estágio o BIM que admite sei que uma das disciplinas por exemplo o arquiteto resolveu trabalhar em BIM então ele pega aprende um software ele estuda um pouco e começa a desenvolver o seu projeto então você começa percebam que essa linha embora as atividades ainda sejam lineares elas começam a ter uma possibilidade de interagir tá quando a gente passa para o segundo estágio tá aí por exemplo duas disciplinas o arquiteto e o engenheiro estrutural por exemplo resolveram compartilhar esse modelo tá então começa a haver uma já uma integração entre as diversas disciplinas e as diversas etapas né do empreendimento e por fim o estágio três que estariam que estaria trabalhando em rede todo mundo trabalhando com um modelo não necessariamente o mesmo mas todo um trabalho integrado de todos os intervenientes tá percebam que nesse modelo isso é importante nas fases iniciais já entram todos aqueles envolvidos tá no processo de um empreendimento como o professor João falou aquele project né do de inglês então a gente está pensando sempre no empreendimento não apenas no projeto tá bom eu falei isso então para mostrar como é que aí no caso eu como professor tá eu estava nós temos eu tenho dedicação integral tá então não estava mais dentro do mercado estava interessado em aprimorar em trazer essa contribuição desse processo para a universidade e aí teve um surgiu a possibilidade de eu fazer um projeto me solicitaram um projeto e eu falei puxa é uma oportunidade para fazer isso então esse era o problema as questões que eu estava colocando então aprendizado treinamento e pesquisa tá os meus objetivos então era eu queria trabalhar dentro daquele primeiro estágio então seria eu como arquiteto né adotaria esse processo na representação para gerar documentação técnica de projeto tá esse era o o propósito e eu e desse dessa experiência trazer material didático para o ensino tá recursos que eu tinha como professor eu tenho que pedir uma alteração para trabalhar oito horas por semana tá numa atividade assim então vocês vejam que é é um recurso mas bem restrito né na verdade tinha os softwares versão acadêmica eu não tinha acesso a sem custo né o software que eu estou trabalhando como uma pesquisa né e o prazo isso é importante porque o cliente não tinha pressa para construir mas ele tinha pressa para aprovar o projeto tá então o início foi em 2010 tá outro faltou falar um detalhe importante eu tinha o domínio do CAD mas não tinha nenhuma noção do processo do BIM então o que eu imaginei no meu planejamento foi o seguinte eu faço o projeto em CAD tá e eu tenho aí três anos para me capacitar para fazer em BIM isso era a proposta eu falei isso com o cliente né se eu não conseguisse a gente faria pelo método tradicional tá e a conclusão da obra a obra foi em 2014 bom eu vou passar rapidamente aqui todo mundo conhece situ então eu tenho o terreno 1.100 metros quadrados tá e área construída 400 metros quadrados e esse sistema construtivo que a gente adotou tá coordenação modular com blocos cerâmicos nos dedos e uma estrutura independente de concreto tá aqui o programa é uma casa de quatro dormitórios um programa padrão tá uma diferença que tem aqui é que trata-se de um bloco único não é permitido pelo regulamento do condomínio edícola tá então tudo resolvido no mesmo bloco esse o terreno eu acho é importante falar aqui então lembre percebam que aqui eu estou ainda destacando lá nesse método híbrido CAD eu estou ainda na fase CAD certo então tudo feito no CAD tá isso para aprovação do cliente esse o terreno então ele se aproxima de um triângulo retângulo sendo que a hipotenusa fica voltada para o norte que a gente sabe aqui para a latitude de São Paulo para as questões de conforto iluminação é muito favorável tá e o a rua é aqui embaixo tá isso é tem uma grande praça aí nessa curva embaixo e os fundos do terreno são os catetos vai desse triângulo tá só pra quanto a as curvas de nível então ele tem ele cai dois metros para o fundo tá então aqui eu estou com a cota 102 que foi admitida como a cota 2 de projeto a cota mais 1 e o nível da rua está no nível 0,0 acho que deu para ter uma noção né dessa questão aqui então no partido eu adotei esse ponto aqui que seria o core vai dar edificação o acesso ficou nesse quadradinho vermelho na cota mais 1 uma rampa que vai da rua até esse ponto tá e aí se distribui para as áreas da edificação a área de lazer ficou no mesmo nível tá dando direto para a piscina tá e na parte dos fundos ficou serviços cozinha e a sala de jantar tá a garagem ficou no nível zero e essa essa parte da frente né que tem a área de lazer e a garagem ela é só essa parte são dois pavimentos tá aqui para a gente entender então essa é a planta do térreo né com a garagem os a cozinha a área de lazer tá e o superior tá que esse terraço aqui à direita fica sobre a garagem tá bom aqui alguns vou passar rapidamente cortes elevações tá e até o o projeto de prefeitura tá vejam que aqui 2010 a 2011 isso o proprietário aprovou e estava tudo pronto para a gente aprovado para fazer a obra aí eu vou agora passar então para esse processo BIM feito em CAD ele já foi pensado em ser uma referência para fazer a modelagem né do então aqui nós já estamos num software BIM tá migrando o material em CAD tá e foi feito assim primeiro lançando as referências dos eixos tá as elevações aqui é uma vista em corte tá do e dessa forma foi feita a modelagem do terreno e lançadas as massas da edificação que vocês veem nesse vermelho aqui tá e eu comecei daí a fazer a modelagem de toda a estrutura é importante salientar aqui um detalhe nesse processo aqui de aprendizado eu contratei o projeto estrutural e eu queria contratar alguém que trabalhasse no processo BIM encontrei duas empresas só que nenhuma se interessou pelo tamanho da obra então foi uma pena mas seria uma ideia de já fazer alguma experiência no estágio 2 tá entretanto algo que foi interessante o orçamento que o engenheiro me deu foi muito alto sabe aí eu conversei com ele ele falou não eu terei que fazer muitos cortes né ele fazia tudo em CAD eu falei pra ele eu tinha acabado de fazer essa a modelagem da estrutura eu falei não os cortes eu te passo cortes que você quiser ele na hora nem tem ele falou como assim falei me comprometo com você e ele tirou um valor significativo mais de 30% daquele orçamento inicial mas me cobrando esses cortes aí que eu iria fazer e funcionou bem eu consegui nesse estágio já passar essa informação pra ele tá aqui está então o final da modelagem tá com os vedos e tal e a gente aqui eu vou passar rapidamente todas as pranchas que foram geradas acho que foram 12 no total né então pavimento térreo superior tá planta de cobertura aqui os cortes foram feitos muitos cortes na construção tanto pra estrutura como pra pra empreiteiro né pra construção tá as fachadas tá e aqui eu acho interessante também falar essa é uma das folhas de detalhes foram feitos outros detalhes típicos mas que a gente uma coisa que eu percebi nesse processo os limites da modelagem como a gente precisa agregar informações de CAD também eu mostro até um detalhe tá se você pensar possível é eu posso fazer uma modelagem nesse detalhe mas não faz sentido é muito mais simples você acoplar a informação do desenho bidimensional no modelo tridimensional né e funcionou tudo bem essa daqui é uma imagem que eu gerei mas foi assim eu não tive eu tive um trabalho acho que se muito uns 10 minutos simplesmente é um modelo que não foi feito pra apresentação pro cliente tá mas simplesmente eu coloquei pra fazer uma comparação com a obra pronta tá então a gente vê que tem realmente um controle né então você tem um modelo que era maquete que gerou toda a documentação de projeto né e aqui da mesma forma tá então essa é a essa experiência aí que eu fiz Joana depois a gente pode eu sei que depois a gente fecha tá bom boa tarde continuando na no tema de tecnologias para arquitetura e urbanismo né que o Norberto começou com a ênfase no processo de projeto acho que essa foi a ênfase que a gente deu novas técnicas e tecnologias aplicadas à arquitetura a ideia dessa fala conjunta é de fato reforçar o processo de projeto né algo que o mercado brasileiro ainda paga pouco quanto paga e a a nossa fala é no sentido de realmente destacar que a melhor vamos dizer assim a melhoria do produto do edifício quanto o produto e dos desempenhos das técnicas aplicadas a esse edifício tá extremamente atrelada a téc as técnicas de projeto e o quanto que a gente vai realmente investir no projeto quer dizer não tem produto de bom desempenho sem um projeto mais detalhado um projeto que estude esse desempenho né e que informe a tomada de decisão até antes de eu entrar no estudo de caso eu vou mostrar três situações de projeto em que três situações de arquitetura em que o projeto é o ponto foco de investimento em técnicas e tecnologias para melhorar o desempenho do produto é importante contextualizar dizer que quando a gente pensa em desempenho ambiental e desde a primeira fala da tarde se falou em sustentabilidade certificações a busca e o interesse por uma arquitetura de edificações de melhor desempenho no nosso legado a gente tem uma arquitetura produzida entre os anos 30 e 60 conhecida no cenário internacional e brasileiro como arquitetura bioclimática pensada para o conforto ambiental e até mesmo para eficiência energética que com exemplos ícones construídos ao nosso redor aqui ao redor dessa praça mesmo da praça da república nós temos alguns deles em que esse processo de projeto não existia mas as proteções solares estavam ali as janelas dimensionadas a iluminação natural pensada sem toda essa tecnologia de projeto quão bom eles eram eles foram projetados com base em princípios do desempenho princípios do desempenho ambiental aplicado à arquitetura e são com esses princípios que a gente começa cada um desses projetos que vocês vão ver aqui agora agora o que eles não tinham e a gente tem hoje são as ferramentas analíticas que nos permite precisar de fato chegar a uma precisão do desempenho e aí ajustar e melhorar as técnicas tecnologias e o próprio projeto de arquitetura as especificações e por aí vai tudo que compõe o projeto como o João falou que é muito além do desenho incluindo todas as especificações e custos isso tudo é possível com as nossas ferramentas incluindo o próprio BIM aliás se tem uma grande vantagem do BIM aplicado ao processo de projeto é realmente a economia e a precisão nos custos da mesma maneira para a eficiência energética e para o desempenho ambiental então esses nossos legados esses nossos casos da história que foram projetados em cima desses princípios muitas vezes tem uma iluminação natural ou uma ventilação ou um desempenho térmico ou acústico subdimensionado ou superdimensionado porque faltam as ferramentas que a gente tem agora agora a gente começa com um bom projeto eu digo certificação que a gente vê no Brasil hoje e nos Estados Unidos e em outros lugares certifica edifícios com bom desempenho e edifícios com mau desempenho certificação não é igual a um bom desempenho ambiental energético existem muitos casos legais em processo de justiça por falsa ideologia que a certificação vendeu e isso acontece em São Paulo também então a única segurança que a gente tem do desempenho é realmente começar com os bons princípios e usar as ferramentas de uma maneira consciente e eficiente bom então com isso em mente eu vou apresentar para vocês aqui em 15 minutos algumas imagens do de um projeto que eu trabalhei que já tem quase 10 anos o novo centro de pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro conhecido como CEMPS II mas na verdade a expansão do centro de pesquisas lá projeto de arquitetura do nosso querido Zanettini que o Gil Barros já mencionou aqui hoje bom aí o local do projeto Ilha do Fundão perto do aeroporto e da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde eu estudei a inspiração para o projeto arquitetura local então aqui a gente está vendo Lúcio Costa Parque Gingli um edifício conjunto de edifícios residenciais com unidades grandes mas independente do seu tamanho quando a gente para para olhar a envoltória a gente vê aí alguns conceitos primeiro o sombreamento com estratégias diferentes que filtra o sol a luz e o ar para a ventilação ruído não é um problema está diferente para um parque mas aí a gente vê as diferentes tem alguma ponteira aqui aí fiz besteira o que eu fiz aqui vai voltar tá ponteira embaixo Gil ah tá ah já entendi aqui embaixo né bom aqui a gente vê então diferentes graus de sombreamento trabalhados a partir de um elemento que a gente conhece como Cobogó que na verdade Cobogó são as iniciais dos três arquitetos que desenvolveram esse componente e que a gente vai ver mais para frente também aplicado num outro projeto que eu trabalhei mas os conceitos né então a sombra essa ideia da pele dupla das cores dessa permeabilidade a gente pode quase resumir assim e outro conceito que foi muito importante para o projeto ver como que se usa o espaço na cidade do Rio de Janeiro no seu melhor lugar que é a praia e aí a gente vê diferentes estratégias de sombra ou não sombra mas diferentes pavimentações diferentes soluções de cobertura vamos dizer assim para o espaço usado com a ideia de que apesar do clima quente em algumas determinados períodos do ano tem muitos cariocas aqui na sala incluindo eu a gente sabe que o povo da cidade do Rio gosta do clima a gente gosta de ficar lá de fora é quente não dá para trabalhar embaixo do sol com certeza mas se a gente não está trabalhando a gente quer estar no clima bom do Rio de Janeiro desde que a gente tenha uma brisa desde que eu tenha uma vista bonita desde que eu tenha uma sombra então foi em cima desses conceitos que a gente pensou o projeto projeto para o melhor desempenho ambiental do ambiente de trabalho como exatamente como a gente tem todo um olhar crítico inclusive sobre o clima quando que fica difícil o que que contribui para o clima ficar difícil e aí na hora de pensar bom isso tudo está detalhado em vários artigos que foram publicados nas revistas e em alguns livros de arquitetura mas a gente vê nesse primeiro modelo aqui que apresenta o projeto final a ideia dos ambientes de trabalho distribuídos no chão nós concorremos com os outros dois projetos que colocaram o centro de pesquisa inteiro num edifício alto dizendo que essa era a solução ecológica para dar o solo para a ecologia e a gente falou nós vamos dar o solo para as pessoas porque o povo do Rio gosta de ficar do lado de fora desde que eu tenha uma vista interessante que eu tenha uma vegetação e que eu tenha sombra então a ideia dos espaços de transição espaços semiabertos ambientes naturalmente ventilados quando possível cercados então por esse microclima projetado para amenizar as condições climáticas inclusive um outro edifício edifício erguido porque não dava para colocar toda a área de laboratórios e escritórios no chão e aí esse edifício erguido ele tem uma relação de perpendicularidade com os laboratórios que estão no chão até por questões estruturais um projeto extremamente bem conduzido e equalizado vamos falar assim mas vamos passar rápido bom o SEMPZ1 que também fez parte da concepção era uma ligação com o primeiro centro de pesquisa desculpa onde a gente vê aqui uma arquitetura dos anos 70 o vidro preto sem proteção solar esquadria que não abre representando a cultura daquela época que não durou muito tempo a gente costuma dizer nas aulas de conforto ambiental do departamento de tecnologia que a gente demorou entre a invenção do ar-condicionado e a inserção dele massiva na arquitetura demorou 50 anos ele foi inventado no início do século XX em 1925 demorou quase 50 anos para ele entrar de fato na arquitetura e menos de duas décadas para a gente descobrir que ninguém consegue conforto com o ar-condicionado bom aí o projeto teve um conjunto de quatro fases desde a época do concurso propriamente dito consolidação das ideias com alguns estudos de desempenho mas porém simplificados aí um estudo mais detalhado na hora em que o cliente entra na equipe e aí a otimização final trabalhando com a arquitetura o paisagismo e a engenharia de sistemas do início até o final nós a equipe de o que nós fomos chamados de ecoeficiência que para nós é simplesmente conforto ambiental a gente vê aqui desde a implantação a gente vê então aqui desde a implantação a orientação predominante norte-sul para os laboratórios que é a área de maior a maior área do programa vamos dizer assim então ela recebe a melhor orientação e a mais fácil de sombrear que é objetivo realmente deixar a radiação do lado de fora e aí a gente tem um edifício perpendicular com o restante do programa alguns croquis não é ideia aqui detalhar o projeto inteiro mas a ideia é passar para vocês quanto que no início a gente desde o início a gente coloca então essa inteligência do desempenho e até aqui não se aplicou software nenhum nem de simulação nem de nada a gente simplesmente analisou o clima olhou para a cultura e pensou como minimizar o impacto da radiação como maximizar o potencial da ventilação e da luz e estratégias como essa e isso tudo aparece no desenho no desenho dos laboratórios que ficam no chão no desenho do edifício do escritório que vai para cima a ideia de então teledupla os espaços de semi semiabertos e toda a área de circulação de permanência temporária abertas então a gente não precisa de um corredor climatizado artificialmente se ele tiver sombreado eu estou passando por ali ele é uma transição entre fora e dentro e é dentro onde eu vou trabalhar que eu preciso da climatização então são ideias conceitos que definem o projeto já minimizam toda essa independência de qualquer sistema artificial antes de qualquer simulação bom aí a gente entra uma vez o conceito definido e tudo daqui para frente é ajuste por isso que eu digo a certificação o checklist da certificação não vai dar para ninguém uma garantia de desempenho nem energético nem ambiental é de novo a inteligência na concepção e a palavra é inteligência mesmo então aqui a gente vê os estudos de Leodon onde a gente calibra e redimensiona os primeiros brizes as primeiras peles duplas aí a gente parte para os estudos analíticos para definir as áreas que recebem mais sol na cobertura que vão receber painel fotovoltaico chegamos em simulações avançadas de desempenho ambiental aqui a gente está olhando a ventilação entre os blocos e esse mapa de o que nós chamamos de FD Computer Flow Dynamics foi utilizado para o paisagismo definir o que ele vai colocar de água de areia de pedra de planta e aonde então foi olhado os nossos estudos de insolação e os nossos estudos de ventilação para definir o projeto de paisagismo do Benedito Abude aí alguns exemplos do projeto dele continuamos com simulações avançadas agora para definir onde estão as áreas de abertura de janelas maiores janelas então para isso a gente foi buscar quais são as áreas na envoltória dos edifícios de maior coeficiente de pressão porque é ali que eu vou abrir a minha janela então aqui a gente começa na precisão o projeto toma outra forma os edifícios tomam outra forma bem mais definidos com os sistemas com todas as necessidades do programa já detalhadas a gente volta a olhar para o clima porque agora que a gente vai entrar nas análises então de desempenho energético dos espaços internos depois de o projeto já praticamente fechado quer dizer aqui a gente vê então os espaços selecionados a gente trabalha com edifícios de referência e com tudo isso que a gente pensou os corredores abertos as duplas coberturas as aberturas maiores e menores controladas de acordo com a época do ano a gente com algumas simulações de desempenho energético a gente começa a ver que se eu passado de um base case de um estudo base de 24 graus e de temperatura interna e 50% de umidade relativa como sete pontos de ar-condicionado para 26 graus desculpa a imagem não está clara com 60% de umidade relativa eu tenho uma redução de 22% da carga térmica quer dizer aqui eu não estou nem abrindo o edifício para ventilação ainda eu só estou dizendo se eu variar o set point de 24 e 50 para 26 e 60 toda a carga que o meu ar-condicionado vai ter que reduzir já vai ser 22% menor agora essa carga já é pequena em relação ao padrão porque o que vai bater nessa envoltória com toda essa pele dupla com todos esses espaços de transição que estão na inteligência do conceito já é mais do que menos do que a metade do que o edifício convencional quer dizer a economia brutal aqui uns estudos até realizados pelo professor Norberto onde a gente calibrou aqui as aberturas e a sombra para que a luz direta fosse refletida em luz difusa a luz direta da faixada norte fosse refletida em luz difusa para virar iluminação natural e a luz difusa do céu por onde o sol não passa também que fosse vamos dizer assim tivesse acesso ao espaço interno para facilitar um pouco o entendimento do que eu estou dizendo aqui a gente tem um modelo bem tosco para usar os adjetivos que o João já falou inicialmente às vezes funciona a gente não precisa de muita sofisticação aqui a gente tem um modelo então de insolação dos laboratórios que a gente vê os que estão voltados para norte que vão receber a radiação direta tem um sistema de aletas aqui que essa direta vai virar difusa e vai virar a luz natural bem aceita e a orientação voltada para sul que não tem o sol direto a janela alta não precisa de sombra e aí a arquitetura estava disposta a não manter uma simetria entre tratamento norte e sul para melhorar o aproveitamento da luz natural a gente não precisa de simulação para saber disso precisa conhecer a carta solar e saber como lidar com a luz e as simulações vão dar um bom resultado os dois lados tanto norte quanto sul conseguiram ficar aí com toda a área de trabalho ao redor de 400 lux o que é muito bom significa que eu não preciso de uma lâmpada em nenhuma hora do dia em nenhuma época do ano só porque eu tenho como a gente vê aqui além dessa janela que está voltada desculpa aqui é um escritório aqui o laboratório só porque eu tenho essa janela alta e uma janela alta do outro lado também que não aparece aqui bom mas sem entrar em muito detalhe aqui o edifício de cima também totalmente desenhado para que a janela tenha uma varanda e essa varanda deixa o sol do lado de fora é óbvio que a minha carga térmica aqui vai ser bem menor e que a iluminação vai me dar boas áreas de distribuição homogênea de luz sem contraste sem ofuscamento e aí avançando no projeto mais vamos dizer assim inteligência conceitual nos edifícios que tem uma forma de fábrica porque muito do centro de pesquisa são edifícios desse porte nós chegamos a projetar um shed que foi projetado pela indústria foi produzido pela indústria a partir do nosso projeto para ser específico para esse projeto do SEMPS e depois então virou um produto de mercado em que opa já passei para aí essa imagem está boa em que a gente sabe que a melhor orientação para não receber muito sol e simplesmente luz seria aqui no caso a sudeste não poderia nessa orientação a gente não poderia abrir para a ventilação por efeito chaminé por conta dos ventos predominantes eles como a direção do vento predominante é sudeste a gente teria aqui uma inversão de fluxo então o shed foi todo projetado e a gente não precisa de simulação para ver isso a gente sabe disso é só olhar para o banco de clima então a gente fecha o shed vira ele para o sudeste para receber luz abre o shed cria uma cobertura para que o vento do sudeste passe e puxe o vento da ventilação do efeito chaminé a simulação só comprova tudo que a gente desenhou aqui de uma maneira muito simples mais um recurso aí do projeto Norberto que trabalha a luz natural nos edifícios e a ventilação bom os edifícios bem fiéis de novo ao projeto aqui a gente vê o shed projetado pelo Zanitini a partir dos nossos conceitos e das nossas análises aqui em construção ainda todas as aberturas sombriadas para a gente poder realmente minimizar os ganhos de calor aqui o shed visto por dentro toda a sua estrutura o grande edifício de escritório também com espaços de transição totalmente sombriados isso tudo foi definido em conceito aqui na cobertura a gente vê uma parte em que a cobertura vira aleta para poder o sol quando bate nela virar luz natural e ter acesso ao ambiente de trabalho os jardins na cobertura que são mais um ambiente alternativo de trabalho a circulação aberta toda a área isso foi um dos conceitos do projeto toda a área de circulação nenhuma área de circulação é climatizada artificialmente então ela vai ser sombreada e ventilada e ela vai ser de fato uma área de transição e ninguém precisou de lead nem de simulação complexa para poder saber que essas são as principais estratégias para trabalhar nesse clima que o edifício começa a tomar forma que os jardins a circulação dos laboratórios totalmente aberta o que permite que a gente tenha janelas então abertas para ela quando possível por mais que o clima seja quente esse grande calor não passa de 30% do ano então por que a gente precisa de 100% de ar-condicionado outros espaços que foram criados para trabalhar essa transição agora acelerando um pouco outras imagens só para ilustrar essa ideia de que o investimento é no projeto estudos de casos feitos em São Paulo da nossa equipe de pesquisa a gente entrou em edifícios de escritório que ainda funcionam com a ventilação natural e a gente vê janelas extremamente inteligentes que uma janela que permite você juntar os dois panos e ter um efeito chaminé na própria janela ou que permite jogar tudo para cima e aí direcionar o vento para a altura do usuário e o que a gente tem de resultado ao longo de uma semana num ambiente como esse é que a temperatura interna durante o dia fica bem junto da temperatura externa que raramente passa dos 25 graus nessa época do ano agora quando a gente vai para o mesmo edifício tem um ambiente que tem a janela aberta e tem um outro andar que tem a janela fechada no lugar de janela fechada e ar-condicionado a gente vê essa situação da temperatura que é natural mesmo nos ambientes climatizados e a temperatura interna se a gente voltar para essa imagem aqui vai ver que o edifício de ventilação o andar de ventilação natural e o andar de climatização tem uma diferença que é menor do que 2 graus então eu me pergunto para que o andar de janela fechada está gastando energia se o pessoal que está embaixo dele com a janela aberta tem um grau só a mais em alguns dias da semana quer dizer falta de conhecimento agora então falando de técnicas e tecnologias quais são as técnicas para o bom desempenho hoje pensando no edifício escritório são as mesmas de antes é a janela que abre é a proteção solar que não precisa ser a mesma janela e nem a mesma proteção esse é o papel da arquitetura reinventar essa tecnologia mas são os mesmos recursos porque em fenômeno eles funcionam agora se a gente pensar na outra ponta da arquitetura comercial e ir para a arquitetura residencial da cidade informal não tem o que fazer cabe dentro do discurso das novas técnicas e tecnologias com certeza cabe esse é um trabalho também que a gente desenvolveu no grupo de pesquisa que a gente retoma a arquitetura do Lúcio Costa e do elemento vazado estuda analiticamente qual é o desempenho de uma unidade como essa de um cômodo como esse o que acontece se eu aumento a massa da fachada eu consigo ter uma diminuição de meio grau naquela temperatura interna que está passando dos 30 graus quando a externa está 26 porque eu não tenho ventilação e nem sombra a temperatura fica aqui em cima eu tenho 26 lá fora entro na minha casa eu tenho 32 muito sofrimento agora se eu abro dobro a área da janela quer dizer eu vou ter que abrir mão dessa janela essa sasaca que porcaria e se eu realmente abro dobro a área da janela eu consigo baixar minha temperatura em um grau um grau e meio agora se eu abro muito mais a minha área de ventilação eu consigo baixar em 3 graus e praticamente fica junto da temperatura externa se eu sombrear e ventilar para valer quer dizer o que a gente tem que fazer a gente precisa saber sombrear saber ventilar e redefinir esses projetos redefinir essas fachadas retomar aqui a nossa inspiração que pode ser uma simples parede de tijolo vazado como essa ou esse grande ícone da nossa arquitetura brasileira e assim como ele muitos outros que aplicaram esse conceito retomar os estudos de insolação e com simulações isso aqui esses estudos de temperatura foram feitos com cálculos manuais simples que a gente ensina no terceiro ano do curso de arquitetura isso é um trabalho de aluno e aí a redefinição da favela para a casinha na favela da fachada para a casinha na favela para poder a gente chegar tendo em mente esse objetivo de 3 graus a menos em relação a casa padrão que está lá então isso para nós é gerar tecnologia a partir de um elemento projetar uma fachada a partir de um componente projetar uma fachada que vai ter aquele desempenho que a gente pensou aí o último exemplo partindo para uma outra tipologia como mostrar que essa arquitetura do desempenho não é de um mercado ou de uma técnica ou de uma classe ou de uma tipologia arquitetônica mas é simplesmente um instrumento para a arquitetura em geral o edifício da FAUUSP em que nós no final do ano passado concluímos a reforma da cobertura é uma reforma estrutural e também trocando a vedação os domos que levam iluminação e ventilação natural para o edifício com resultado como esse eu não trouxe fotos de antes mas a gente tinha por 50 anos nós tivemos uma estrutura de fibra de vidro que amarelou depois dos primeiros 10 anos porque essa é a vida útil desse material e isso estava na especificação do projeto mas que ficou lá por 50 e tantos anos e a gente respirando embaixo de uma colônia de fungos além da chuva e tudo mais que a gente sofria dentro do edifício mas então nessa possibilidade junto com a oportunidade de reformar a estrutura surgiu com a necessidade de reformar a estrutura surgiu a oportunidade de repensar esses domos então nós saímos da fibra de vidro translúcida que em 10 anos amarelou e transformou a escola numa caverna porque não tinha mais luz natural e nem ventilação porque os domos apesar de terem sido especificados soltos da estrutura foram executados colados na estrutura então aqui desculpa opa quero voltar aqui a gente já é uma imagem final do ambiente reformado e a ideia foi manter o conceito do edifício que é levar a luz natural para dentro minimizando o acesso da radiação e maximizando a ventilação que não existia então o que a gente fez o mesmo domos agora translúcido solto da estrutura então para permitir a ventilação e translúcido para deixar passar luz e deixar o sol do lado de fora agora para isso poder ser uma sala de aula metade da sala com domos escuros e a outra metade da sala com domos com uma transmissão visual de 20% e o ambiente é muito bom as simulações que foram feitas de iluminação natural depois da especificação antes da gente fechar na compra e aí comparando se a gente tivesse especificado uma transmissão visual de 50% a gente ainda teria o sol batendo nas pranchetas e no espaço na hora que a gente passa por uma transmissão visual de 20% a iluminação fica totalmente homogênea mesmo num dia de sol e num dia nublado a gente continua com bons níveis de iluminação natural sem precisar da artificial com essa especificação de transmissão visual de apenas 20% porque o nosso sol o nosso céu é uma lâmpada muito potente aí na térmica a gente vê esse domus sem o grande afastamento que a gente deu da estrutura infelizmente por todo o sol que passa pela cobertura a temperatura interna passa dos 35% quando a externa está ao redor dos 30% mas na hora que a gente levanta ele para melhorar a ventilação a gente consegue baixar em alguns momentos até 3, 4 graus sem olhar os números se a gente simplesmente olhar a curva a gente vai ver a queda na temperatura só por conta do aumento da ventilação não dá para fazer milagre aqui realmente baixar dos 30% só com uma sombra mas isso não dava para fazer aí outras imagens do edifício e aqui eu gostaria de contar uma pequena história de 10 segundos quando a gente estava para especificar esses domus a diretoria nos chamou no início da reforma porque o fabricante ou o vendedor a indústria queria vender um acrílico duplo porque ele falou vai resolver o problema da térmica de vocês vamos lembrar que a gente está num clima tropical em que grande parte do problema de calor simplesmente em princípio não precisa fazer uma conta ele não é pela temperatura externa ele é pelo sol então se eu faço uma superfície translúcida ou transparente que ainda vai deixar passar bastante do sol simples ou dupla é quase a mesma coisa vai passar praticamente a mesma coisa agora se ela é simples ou dupla ela vai ganhar menos por condução ou seja por diferença de temperatura entre fora e dentro se lá fora está mais quente vai passar menos para dentro só que o problema não é a temperatura do ar no nosso clima o problema é o sol então a gente economizou metade do custo do domus mantendo a especificação de um domus simples quando a indústria queria estava convencida de que nós íamos ter um benefício muito maior se comprássemos um domus de acrílico duplo quer dizer esses caras deviam ser processados porque isso é uma mentira é quase um crime em muitos países é crime e aí a gente foi fazer uma simples continha com o método de novo que a gente ensina nas aulas de desempenho térmico e a gente viu comprovou mostramos para eles que a gente não precisava do acrílico duplo deles se eles não tivessem o simples a gente ia procurar outro fornecedor e aí a gente conseguiu comprar o acrílico duplo simples mas a gente queria a comprovação de que o desempenho daquele acrílico seria de 20% de transmissão luminosa e não mais porque senão a gente ia ter problema na iluminação natural esperamos quatro meses para ter o resultado desse teste porque eles achavam que não precisavam fazer mas ninguém nunca me pediu isso foi essa a resposta que a gente teve nós não temos essa comprovação ninguém nunca nos pediu isso eu falei bom então a gente está dando para vocês a chance de fazer certo pela primeira vez vai lá no laboratório paga o teste confirma e nos traz que a gente compra foi assim que a gente conseguiu a especificação e agora a gente sabe que esse acrílico desse fornecedor tem 20% de transmissão luminosa ou acrílico simples e é assim é isso que nós projetistas temos que fazer quando a gente especifica o material quando a gente precisa da especificação do material então eu acho que a principal mensagem é assim nós devemos nos interessar por todas essas especificações muito antes de pensar em certificação para qualquer projeto qual é a especificação qual é o desempenho desses componentes como é que eu posso comprovar isso e como é que eu avalio isso no meu projeto foi isso que a gente fez desde o SEMPS até a reforma da FAO e é com essa segurança que a gente garante o desempenho antes de qualquer outra ferramenta bom é isso eu já me estendi bastante fica aqui então a mensagem obrigada obrigado obrigado professor Leogiano obrigado vamos 15 minutinhos aqui fora para a gente tomar um suco e comer um um salgadinho aqui e depois a gente volta para a gente fazer nossas considerações finais nossas perguntas e aproveitar nossos palestrantes para fechar nosso seminário muito obrigado boa noite estamos aqui na finalização dos trabalhos eu queria convocar os palestrantes que tiveram para que compor a mesa junto comigo e para a gente fazer os últimos posicionamentos os resultados desse trabalho também não quero estender porque eu acho que todo mundo está cansado mas com certeza é fazer um apanhado do resultado o que a gente pode estar buscando de resultado para o nosso seminário porque muitas vezes a gente faz aquela discussão se nós fizemos seminário e qual vai ser o resultado acho que cabe esse momento de discussão entre a gente para dar qual o caminho que nós podemos estar seguindo para o empreendedorismo e uso das nossas tecnologias eu queria convocar os palestrantes o José Carlos já foi mas chama o Gil Barros o professor o João Meia cadê o outro professor o Norberto ainda está aí o professor Norberto e a professora Joana está chegando está chegando vou pôr aqui a mesa sabe que ele está vindo acho que eu acho que pode começar aqui sentando aqui vou sentar aqui fica melhor bom eu acho que todas as palestras foram bastante proveitosas no turno da manhã tivemos um apanhado bem mais profundo de empreendedorismo social com o Inova Urbis com a Vivenda com o Habitar para a Humanidade e à tarde a gente já ouve já uma visão um pouco mais do varejo da indústria da visão educacional e a gente gera a seguinte pergunta sim pronto terminamos aqui o nosso seminário que resultados nós temos que levar ou continuar essa busca tanto com a caixa econômica de inserir os arquitetos que acho que é um lado do empreendedorismo de trabalho mas tem a questão da iniciativa que às vezes a gente fica com aquela visão presa do arquiteto só no escritório fechado e ampliar horizontes opa bem vindos repetindo aqui eu vou passar aqui para vocês essa bola do resultado final de qual seria depois de toda essa discussão de toda a apresentação do empreendedorismo das novas tecnologias quais são os caminhos que vocês conseguem ver para chegar nos arquitetos que o objetivo aqui da comissão de políticas profissionais é a política profissional de valorização da arquitetura e urbanismo e a gente sabe que ainda principalmente nossa sociedade ainda ela conhece o trabalho do arquiteto mas como já foi dito várias vezes aqui ainda não conhece o valor e nem o próprio profissional às vezes não conhece então vou passar para cada um vou começar aqui pelo professor Gil Barros para ele começar as ponderações dele e posteriormente para os demais então a dúvida é como atingir os arquitetos com todas essas coisas eu acho que tem um dos pontos que eu coloquei que é a questão de sair da zona de conforto eu acho que o arquiteto que atua já está atuando ele se encontra numa numa zona desconfortável às vezes por condições de trabalho do próprio objeto mas ele aceita isso eu acho que evidenciar que existe uma possibilidade eu acho que tem duas questões que motivariam grande parte dos arquitetos a sair da sua zona de conforto de virar e falar não, a minha situação atual eu vou me arriscar eu vou fazer alguma coisa que eu não sei eu vou ter que sentar para estudar eu vou ter que inventar coisas eu vou ter que abrir novas áreas do meu cérebro para botar para funcionar que dá trabalho que é um investimento mas que valeria a pena uma delas é eu vou conseguir gerar produtos melhores eu vou conseguir atuar melhor nessa sociedade eu vou conseguir atingir uma população que eu não atinjo ou eu vou atingir uma população que eu já atinjo com uma qualidade muito melhor eu vou fazer produtos de uma maneira diferenciada e a outra eu vou conseguir dar mais valor para a sociedade o que pode significar uma melhor remuneração inclusive mas pelo menos eu vou dar mais valor para a sociedade eu vou me colocar dentro de uma situação de gerar mais valor a hora que o arquiteto percebe que essas coisas são possíveis porque eu acho que a mentira a imagem que eu gostaria de quebrar é de que a situação é esta e é eu não consigo fazer nada a esse respeito não consigo quebrar essa barreira e eu acho que isso isso não é verdade eu acho que se isso fosse verdade isso também valeria para o espaço físico e daí a gente viraria e falaria bom, então eu não consigo criar prédios diferentes eu sempre tenho que fazer as coisas que eu sempre faço e isso não é verdade o arquiteto ele olha para uma situação e fala não, aqui ao invés de eu fazer desse jeito então o normal seria eu fazer assim mas nesse caso o que se a gente fizer de outro jeito? é uma boa ideia vamos desenvolver isso um pouco daí ficou uma ideia muito interessante no final das contas porque ele partiu de um princípio diferente se ele olhar para a carreira profissional dele para a atuação profissional para o modelo de negócios para ele enquanto profissional dessa forma também eu acho que ele pode quebrar essa barreira da zona de conforto de sair da sua bolha e começar a almejar esses outros impactos para isso ele vai ter que fazer coisas novas ele vai ter que dar esse salto ele vai ter que dar um pulo ele vai ter que arriscar e para fazer esse risco ele vai ter que conseguir calcular esse risco eu acho que essas são para mim seria uma se é que é uma receita uma receita bem genérica mas eu acho que seriam pontos eu acho que daria para estimular bastante eu queria perguntar nossos colegas do Inova UBS o Albam e a Mariana Estevam e nossa colega que é apresentador do Vivenda se tiverem vontade de sentar aqui junto com a gente então sinta-se à vontade também ok então vou passar aqui para o professor a resposta eu não sei mas o não saber a resposta e saber que não sabe é importante porque coloca a gente num desafio e e a gente acaba achando se a gente aceita o desafio e isso pega nos nossos brilhos o CAL tem um grande desafio pela frente acho que de divulgar as experiências novas os arquitetos que conseguiram encaminhar para uma achar caminhos interessantes ou tiveram mudanças de atitude que são que merecem uma reflexão então a gente precisa achar esses caminhos eu não sei se esses caminhos estão claramente colocados mas existem algumas mudanças de atitude que são fundamentais na profissão a profissionalização a atitude profissional nós temos que caminhar nesse sentido tem gente trabalhando nisso tem o na pole o nós temos um núcleo o melhado tem um núcleo que tem feito pesquisas isso dá apoio para escritórios que estão claramente interessados em fazer esse desenvolvimento de profissionalização esse tipo de desenvolvimento está sendo feito pode ser feito o arquiteto que queira isso tem caminhos tem formas de fazer essa profissionalização capacidade gerencial capacidade de olhar para o seu escritório de uma maneira mais ampla que simplesmente um local onde se desenha então essa profissionalização é importante e eu acho que é assim o que a gente colocou aqui no empreendedorismo o que é o centro de empreendedorismo é olhar o cliente e suas necessidades vou olhar o seu entender que a gente não sabe as necessidades por mais que os arquitetos sejam iluminados nós não sabemos quais são as necessidades das pessoas a gente tem que focar nesses clientes desenvolver isso aprofundar esse conhecimento desenvolver as áreas de mercado e certos tipos de cliente preferencialmente sair da atitude passiva que grande parte dos escritórios lamentavelmente tem e tem uma atitude proativa de desenvolver uma área de trabalho que você realmente tem um domínio e você não fica esperando você vai atrás para ver como é que você pode ajudar a mudar isso para as pessoas que são que tem o perfil que você tem que trabalhar então em termos de atitude profissional o foco nas necessidades do cliente o desenvolvimento das capacidades gerenciais tem apoio aí na universidade inclusive a gente então eu não sei como mas eu tenho como fazer querendo fazer é uma atitude os escritórios que tiveram essa atitude estão tendo resultado bom eu também acho que uma resposta a essa pergunta eu nem sei se essa acho que a principal intenção é motivar um pensamento sobre isso uma reflexão sobre isso eu vejo alguns caminhos a serem tentados investigados não nós temos um cenário atual pegando aqui pelo âmbito do que eu tratei das novas tecnologias que tem um potencial imenso para ser explorado em diversas instâncias da arquitetura e que isso vai impactar no custo no controle do custo eu acho também que muda essa ideia que o João falou que para mim é um dos pontos chave o projeto é o empreendimento como um todo e mais ainda eu digo em todo o seu ciclo de vida não é só ele ficou pronto porque tem um dado por exemplo naquele pequeno gráfico tem então o projeto a construção e a operação na operação o custo desse empreendimento em todo o seu ciclo de vida é em torno de 70% então muitas vezes eu fiz um terminei concluí a obra ficou muito barata mas pode ser que é aí que comece o custo porque vai dar um monte de problemas e a formação do arquiteto isso é um para mim é um dos caminhos importantes o arquiteto ele tem uma formação que trata tanto da economia trata da economia em várias instâncias pensando porque por exemplo eu fiz uma casa econômica mas de repente eu vou gastar em ar-condicionado em água às vezes uma simples coisa um reuso de água pluvial para determinado então existem vários elementos várias demandas que hoje eu percebo que a construção tem para projeto que ajudam a gente a encontrar caminhos e além disso para mim o que é uma coisa que me incomoda eu acho que desde quando eu me formei como arquiteto a sociedade ainda vê o arquiteto como um profissional de luxo eu acho que abaixa eu não tenho uma investigação sobre isso mas eu arrisco dizer que é muito raro é ponto alvo alguém de baixa renda procurar um arquiteto porque quer economizar e nós temos instrumentos para isso eu acho que a gente tem que começar a mudar esse olhar então até chegar alguém e falar puxa eu vou contratar um arquiteto porque eu quero não ter muito dinheiro para gastar nesse projeto nesse projeto como empreendimento então eu vejo assim muito mais essas diretrizes de reflexão e a gente começar a ver como atuar dentro desse cenário dessas novas demandas para construção não construção para todo o empreendimento em toda a sua vida o que eu achei interessante discussão que ficou bastante forte aqui é a questão do projeto project o pessoal falou design eu acho que estou aqui do lado de professores também sou professor também eu acho que falta isso nas nossas universidades o próprio professor passar essa informação primeiro estou falando uma opinião minha como ex-aluno e agora professor às vezes falta um professor que tenha uma experiência empreendedora dentro da universidade para poder passar isso para os alunos e muitas vezes o que acontece os alunos que saem da universidade tem uma visão só de projetual pensando que é aquele ambiente ideal assim a visão às vezes que você tem muita falta na universidade essa visão vocês tem que quando saem da universidade vocês tem que abrir na prefeitura tem que se registrar isso 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 o negócio o melhor caminho é esse então às vezes falta na própria educação no ensino eu acho que tudo começa pela educação pela universidade é onde que bate a porta do começo e eu sinto às vezes falta disso daí dessa visão passar e vocês não estão fazendo um projeto vocês estão fazendo um empreendimento que vai levar a pessoa vai ter que gastar dinheiro que vai ter que gastar tempo vai ter que envolver a família relações sociais vai a relação burocrática na prefeitura e às vezes na universidade só passa aquela imagem do desenho a família é tanto 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 mas às vezes o aluno não faz o projeto mas não vê qual a realidade não tenta imaginar que situação aquela família pode ser que aquele casal tem problemas familiares não passa essa experiência o aluno não consegue lidar com essas situações adversas então também estou botando nesse lado assim pessoal eu sou professor eu acho que eu tento passar mas como sou disciplina de projeto é um pouquinho mais complicado é perspectiva mas eu tento de vez em quando passar isso para os meus alunos bom eu acho que a minha contribuição para essa discussão não seria nem responder exatamente essa pergunta como é que a gente leva essa noção de empreendedorismo para os arquitetos como corpo de profissionais de uma maneira mais ampla que eu acho que inclusive o mediador vocês quatro já colocaram bem a contribuição que eu gostaria de fazer acho que é complementar a essa que vai ao encontro do que você concluiu agora eu como todos nós aqui ex-alunos mas como docente também eu acho que de uma maneira geral a formação em arquitetura e urbanismo no Brasil é fraca e eu acho que esse é um problema muito grave óbvio falta noção de empreendedorismo mas falta saber projetar um brise falta saber dimensionar uma ventilação natural falta saber dimensionar um sistema de estrutura que seja além de coluna e viga quando sai a coluna e viga então eu acho que e agora a gente vai ver a raiz do problema talvez não esteja nem no curso de arquitetura mas está no fundamental 1 e 2 lá antes de chegar no curso de arquitetura que limita a nossa própria capacidade de apreensão quando a gente está no curso de arquitetura então acho que é um problema sistêmico muito maior do que inclusive só a sala de aula do curso de arquitetura bom então ao mesmo tempo que eu falo isso eu vejo nos últimos 10 anos uma melhora clara na formação dos arquitetos pelo menos pelas faculdades que eu passo que eu visito que eu conheço então isso é bom sinal eu só não sei se a gente está no ritmo que a gente precisa estar e por que tanta ênfase na formação né além da noção de empreendedorismo a gente tem que saber fazer porque senão o mercado desinformado e que quer pagar pouco e que tem uma visão de lucro imediato e por aí vai se a gente não tiver argumentos de qualidade e de desempenho para levar para essa discussão nós vamos ser engolidos como estamos sendo nós temos grandes arquitetos da arquitetura comercial brasileira que realmente não tem voz quem faz vamos focar na arquitetura comercial quem faz arquitetura comercial são outros agentes além da arquitetura a arquitetura não chega junto ela é quase que dispensável porque não não tem instrumentos argumentos para levar para a mesa e propor um produto melhor não consegue discutir valor se vai custar um milhão de reais colocar um brisa numa fachada azul de um edifício de seis andares porque é o que custa o quanto que isso vai me economizar no ar-condicionado ninguém consegue falar isso só consegue só vem o outro lado da mesa dizer que vai custar um milhão de reais na obra e eu não estou preparado para gastar esse milhão de reais eu prefiro gastar cem mil no sistema do que gastar um milhão na fachada mas não sabem em quatro, cinco anos ou até mesmo menos o que isso vai economizar e quem tem que falar isso somos nós então eu acho que falta técnica na formação e aí se a gente olhar de novo para o nosso legado onde está tudo lá eu fui estagiária e quando recém-arquiteta trabalhei no escritório da família Niemeyer um dos primeiros projetos que eu trabalhei foi os edifícios da Universidade Estadual do Norte Fluminense da UENF e eu lembro muito bem da gente desenvolvendo um brise que não existia mas que tinha que ser aquele com aquela aerodinâmica porque quando a gente abrisse a janela o brise não podia impedir a ventilação esse brise também ia ser cobertura em algumas passagens abertas então ele quando o sol batesse em cima desse componente a temperatura superficial de baixo da face de baixo não podia ser muito alta porque senão ia comprometer o conforto então tinha que ser um brise que tinha um determinado desenho que tinha um isolamento térmico dentro e que não existia e que nós levamos o desenho para uma empresa que faz brises que eu não vou fazer propaganda aqui e o brise foi feito e hoje ele é um produto do mercado quer dizer aí a gente vê arquitetura gerando tecnologia gerando um componente que ficou para a indústria e é esse o nosso papel então a gente tem que redesenhar as janelas a gente tem que redesenhar os brises a gente tem que redesenhar os componentes de vedação pensando no desempenho que a gente quer hoje a partir de contas simples de um conhecimento técnico qualquer curso de arquitetura tem que capacitar então voltando eu acho que é um problema de formação e um problema de atitude em que a gente olha para um problema como o Gil colocou o João colocou o Nobeto colocou olha para um problema e fala qual é a melhor solução aqui eu vou inventar porque não tem para mim aí fora o que eu preciso ou tem soluções que não me interessam porque ela pode ser boa para esse aspecto do desempenho mas não vai ser boa para o outro eu vou propor um produto novo ou a partir de um componente que já existe eu vou propor uma outra fachada foi só quando a gente conseguiu pensar assim que a gente mudou algum padrão da arquitetura ou do desempenho ou da economia ou do setor da construção é só a gente olhar para a história não estou falando nada novo então acho que é isso é primeiro investir na formação e eu também não acho que é só escola que faz arquiteto acho que é uma questão de atitude individual e nessa formação desenvolver uma crítica muito embasada em estudo mesmo como o Gil falou a gente tem que estudar mais e pensar soluções criativas é esse o nosso papel aí a diferença da arquitetura da engenharia se bem que eu os melhores engenheiros do Brasil são alguns dos maiores inventores do século XX então engenharia também é muito criativa também nem importa se é arquiteto ou engenheiro é a criatividade e o conhecimento técnico para resolver um problema com uma solução nova que vai embelezar que vai criar um novo mercado que vai resolver um problema de desempenho então empreendedorismo é importante mas a gente tem que empreender algo que vai transformar alguma coisa então esse algo tem que ter qualidade tem que ter desempenho e aí então fica para mim essa dualidade uma formação melhor e com uma atitude de inquietação na busca de desenvolvimento de tecnologia bom não sei se eu fugi muito do tema só eu vou passar para ele quem quiser fazer pergunta também se você está à vontade agora a gente tem 15 minutos para a gente encerrar então acho que tem tempo suficiente vou passar aqui o professor eu fui visitar um conjunto habitacional do CDH o Atrás do Atrás do Zoológico não sei se é São João Clímico como é que chama lá e é um conjunto feito para os funcionários públicos prédios de 18 andares com elevador e ao fazer a visita eu pedi para o síndico mostrar o canê de pagamento e as contas que ele pagava então isso foi há dois anos atrás ele estava pagando uma prestação de 400 reais a gente costuma dizer que primeiro vem a obra depois você tem a operação pois é ele estava pagando o apartamento 400 reais e no mesmo dia que ele paga o carnê dos 400 reais ele pagava também as contas de condomínio 250 mais 80 de luz com os gastos que ele tinha com o apartamento era quase que o valor da prestação então assim a obra não é não paga antes a obra é paga junto com a operação as duas são pagas no mesmo tempo o estudo do GBC o Greenfield Council americano mostrava o seguinte que o preço de venda de um imóvel é 10% do custo total do período de vida dele 11% seria o custo financeiro e os outros 79% é o custo seria o custo de operação e manutenção do imóvel então assim o preço de venda se é 10% do custo total do imóvel do tempo de vida dele o custo a obra em si é cerca de 45% do preço de venda então a obra em si é cerca de 4,5% do custo total no período de vida do imóvel e a obra não é uma coisa que vem antes e a operação e os vêm depois eles são pagos ao mesmo tempo passar aqui a pergunta Debrando gostei muito realmente de tarde volto a frisar parabéns a CPP por um tema um tema urgente como eu falei são 8 mil arquitetos que se formam por ano e se a gente não achar novos trabalhos novos mercados nós vamos estar daqui a pouco nós da ética vamos estar punindo colegas porque não tem mercado então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar eu vou colocar alguns pontos por exemplo a casa dona Dalva a casa dona Dalva nunca que vai ser financiada pela caixa econômica que não foge dos padrões da caixa então nós também temos obrigação de chegar lá na caixa tem que mudar as regras então são tem coisas que a gente tem que realmente começar a pensar como como órgão como como entidade então essas coisas que e também algumas algumas faculdades já começaram a ter empreendedorismo no seu curso de arquitetura de forma ainda não obrigatória mas eu acho que nós vamos ter que ter e aí vem uma coisa interessante que o Sebrae tanto o Sebrae de São Paulo está fazendo que aqueles cursos de empreendedorismo virtual que o São Paulo está fazendo em parceria com o Sebrae isso tem que ser mais divulgado nós tentamos fazer eu tentei fazer mas eu não posso porque somente para os arquitetos de São Paulo então temos que fazer um convênio com o Sebrae difundir isso uma outra questão também que um bom exemplo para ser citado aqui é o exemplo Santa Catarina Santa Catarina desenvolveu um tipo de empretex somente para arquitetos são cursos específicos para empreendedorismo gestão do negócio são um curso de poucas horas 40 horas uma coisa assim que está sendo um sucesso imenso os arquitetos não tem noção nenhuma a grande maioria não tem noção nenhuma na questão do empreendedorismo da gestão do seu escritório então nós vamos ter que assim como Santa Catarina está conseguindo nós vamos levar agora para maio lá para Tocantins esse mesmo curso que está sendo Santa Catarina só que a demanda é tão grande deles que eles estão com muitos cursos falar também uma outra oportunidade de negócio que você tem é o Sebrae Tech o Sebrae Tech tem muito dinheiro só no Tocantins tem 20 milhões de recursos para os para os empresários investirem em fachada em layout em design de algumas coisas e isso ele não exige nem o RT então são algumas coisas que a gente vai ter que trabalhar também porque é muito dinheiro que tem para isso e é um mercado que o arquiteto pode atuar então basicamente é isso que eu gostaria de colocar que eu acho que é importantíssimo a gente discutir e nós temos que ter ação fazer uma ação para tentar achar eu assisti uma palestra do Giraldini que ele contou lá em Palmas que ele foi para a França e chegou no escritório lá tinha uma equipe trabalhando num projeto seis horas da tarde esse pessoal parava de trabalhar entrava a turma de Bogotá trabalhar no mesmo projeto aí depois terminava de Bogotá e entrava outra turma quando esse pessoal chegava 24 horas depois o projeto já estava adiantado aí ele perguntou assim nós estamos preparados para esse novo mercado difícil outra realidade passar a palavra para a nossa amiga Mariana Estevam boa noite eu gostaria eu gostaria de parabenizar o CAL e ao USP por essa iniciativa já há muito tempo eu acho que faltava uma discussão mais plural a respeito da questão da no caso da moradia a gente está falando de moradia de baixa renda eu já trabalho com isso há muito tempo e já pela minha experiência já percebo que não adianta a gente pensar só como só entre arquitetos então ter aqui a caixa econômica pensar em formas de financiamento e a apresentação da Sandra foi muito muito boa para mostrar formas alternativas de dar acesso a crédito para essa população e também a indústria as lojas enfim na verdade a gente percebe que a solução desse problema é um ele engloba vários setores mas eu acho muito positivo que isso seja puxado essa discussão seja puxada sim pelos arquitetos porque na verdade hoje quem busca soluções para as melhorias habitacionais são os profissionais os moradores nas comunidades eles não são demandantes desses investimentos porque eles não fazem parte dos grupos dos movimentos de moradia porque eles entendem que eles na verdade já tem uma moradia então muitas vezes eles podem até perceber a necessidade de reformas ou de complementação de uma obra mas eles entendem que isso é uma responsabilidade deles e enquanto sendo responsabilidade deles eles é quem vão investir eles não vão procurar ajuda não vão procurar apoio dificilmente vão procurar um arquiteto desculpa então a situação da dona Dalva por exemplo por mais que a casa dela seja tenha um resultado fantástico além de ser uma solução única uma situação única por ser uma pessoa com uma clareza que é um destaque é diferente dificilmente nós vamos ter pessoas nessas áreas com a quantia com o valor que ela tinha de poupança para poder investir numa obra como essa bom enfim toda essa essa fala na verdade para falar eu já trabalho com inovação nessa área há muito tempo a primeira grande uma das primeiras grandes inovações quando eu criei eu na verdade fundei uma ONG no Rio de Janeiro hoje estou atuando em São Paulo com a Habitat para a Humanidade mas já trabalho com melhoria habitacional há mais de uma década então a primeira grande transformação foi mesmo ter que me desfazer de muito do que eu aprendi na faculdade claro com toda a bagagem do que eu aprendi mas eu saí preparada para desenvolver projetos de arquitetura projeto do ponto de vista do design e os primeiros projetos que eu fiz foram os projetos convencionais de reforma de uma casa e o que eu percebi é que seis meses depois daquele projeto elaborado aquela realidade já tinha mudado então acho que uma coisa que eu gostaria de acrescentar de trazer para cá e já que estamos aqui com a academia e com o Cal é a necessidade também de a gente conhecer um pouco mais sobre essa população como é que eles vivem como é que moram como é que como é que é esse processo construtivo não ignorar esse processo porque a gente tem muito o que aprender com eles porque só depois de eu perceber como é que é a dinâmica é muito as coisas acontecem muito rapidamente é uma filha que se separa e traz os filhos para casa ou é alguém que está hospitalizado ou alguém que veio do Nordeste enfim a estrutura familiar ela muda muito rapidamente então mesmo que a gente faça um projeto de arquitetura completo mesmo considerando que esse projeto seja feito por etapas e isso foi assim que eu fiz os primeiros 100 projetos quando eu comecei a atuar o que eu percebi é que pouquíssimos projetos foram levados adiante dessa forma a não ser por em dois casos onde nós tínhamos um perfil muito específico eram mulheres chefes de família muito batalhadoras e que conseguiram fazer a coisa acontecer dos outros eles perderam sentido muito rapidamente então a primeira coisa que nós tivemos que fazer e essa ideia do ir encarando os problemas e buscando as soluções foi isso que foi acontecendo a cada momento do desenvolvimento desse trabalho uma das primeiras mudanças uma das primeiras inovações necessárias foi repensar a forma de projetar então nós tivemos que trabalhar com a ideia de um diagnóstico muito detalhado daquela casa identificar quais eram aquelas precariedades as inadequações identificar qual era a prioridade e aí nós nos baseamos como nós vamos identificar qual é a prioridade então começamos a nos basear naquilo naquelas inadequações que causavam maiores riscos à saúde e à segurança daquela família de que forma poderia comprometer aquela família então daí já um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento de saúde pública de saúde de que forma aquela moradia pode impactar na saúde então já não é um conhecimento de arquitetos então já tivemos que buscar outras outras fontes e daí a partir desse diagnóstico identificando qual é a prioridade dali fazer o projeto daquela intervenção pontual porque dessa forma a família consegue acompanhar o processo tomar parte naquilo e incorporar a necessidade do projeto e a necessidade do planejamento da obra para ela conseguir chegar ao seu objetivo final então assim não só a inovação ela está desde esse momento quer dizer desde da nossa concepção de design de projeto como design e inúmeras outras quer dizer a minha contribuição aqui é que a gente possa levar os estudantes de arquitetura para mais perto dessa realidade e não só pensar nas soluções como quem está de fora porque enquanto eu pensei só de fora eu pensei um monte de coisa interessante criativa mas que depois quando eu cheguei no campo eu fui perceber que eu estava equivocada e eu tive que repensar tudo então eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles a gente a partir da discussão com moradores e com pedreiros da comunidade nós idealizamos um revestimento de parede que tinha isolamento térmico por exemplo que foi depois desenvolvido por um laboratório de uma empresa de cimento foi colocado em prática ou seja até o desenvolvimento de produtos é possível com essa integração com quem vive o problema no seu dia a dia então a minha contribuição é que a gente e acho eu posso até transformar isso numa pergunta se vocês como professores acham possível que a gente dentro da academia consiga esse talvez esse desapego com o nosso próprio conhecimento e estar aberto para aprender com as pessoas que nós queremos apoiar obrigada Mariana acho que a questão é fundamental vou tentar ser super breve do meu ponto de vista é o seguinte eu fico um pouco preocupada quando eu sinto uma expectativa e não é exatamente com a sua fala mas acho que uma maneira geral minha também de muitos outros que eu escuto de que a gente tem que aprender tudo dentro do curso da profissão a faculdade de arquitetura tem que cobrir tudo até a diferenciar a stand venice a saber projetar com um processo participativo super detalhado e tal eu particularmente acho que curso de arquitetura não é para isso eu vejo depois de quase 20 anos ensinando e sem me desprender da prática o que a gente deve fazer na universidade lembrando que isso é um curso além antes de ser profissionalizante ele é universitário aprender a gente nos ensinar caminhos possíveis para o desenvolvimento de um pensamento e não o que pensar mas como pensar então processos e procedimentos de como abordar problemas diferentes eu fico preocupada com a discussão da habitação social porque parece que o arquiteto é só para a habitação social é um problema enorme provavelmente o maior do Brasil não sei mas não é o único desafio da arquitetura e para trabalhar ele de uma maneira detalhada a gente talvez precisaria de cinco anos de arquitetura para o arquiteto sair com a experiência que você tem por exemplo já então eu acho que essa é uma realidade existem várias outras da arquitetura e do urbanismo então eu entendo essa coisa do desapego na verdade eu acho que nem tem apego porque a gente não ensina processos hoje ainda mas o interessante seria ensinar processos de abordagem de várias realidades da arquitetura comercial da arquitetura pública do urbanismo do paisagismo isso tudo é dentro do curso de arquitetura da habitação social que é um problema bem específico e existem métodos para isso processos e procedimentos agora a prática vai vir com a experiência é a experiência profissional que faz isso então a gente achar que a gente sair da faculdade com a experiência e já com a receita eu acho que isso nunca vai acontecer bom, acho difícil acontecer em cinco anos mas o que a gente pode é melhorar os nossos cursos se voltando para a realidade e aí eu concordo que a FAO inclusive e outras com exceção de poucos grupos dentro da FAO está muito descolada da sua realidade sim eu acho que sim então são poucos os grupos que trabalham com a realidade dentro dos processos de projeto mas eu só reforçaria a ideia de que existem várias realidades para arquitetura e urbanismo e talvez os cursos deveriam trabalhar métodos de abordagem como você trabalha com uma arquitetura participativa que é isso que você está falando como você trabalha com um mercado capitalista super acerrado trazendo melhores valores como você trabalha com as políticas públicas isso tudo é o escopo do curso agora a gente não vai sair sabendo fazer antes de fazer por completo na experiência profissional é só isso que eu gostaria de deixar claro e que eu acho que o importante é como pensar e não o que pensar tem que tomar cuidado com isso eu só queria passar para ele e fazer o encerramento eu acho que já está no horário só se vocês quiserem prolongar mais eu acho que já está muito tempo aqui já no trabalho foi muito interessante mas eu vou passar aqui para o professor eu acho que eu concordo bastante com a Joana nessa questão eu acho que os próprios alunos sentem uma insegurança muito grande eu acho que um dos problemas que a gente tem por exemplo lá na USP é que a gente passa muito para os alunos tudo o que eles podem saber e o aluno chega com uma ideia que ele vir e fala bom, então até eu me formar eu vou ter que aprender tudo isso e essa é uma ideia que eu procuro desmistificar deles, não até se eles formarem você vai aprender um pedacinho disso daí mas você vai ter o caminho para aprender as coisas a hora que você começar a atuar você vai precisar aprender isso e não vai precisar aprender aquilo porque você foi para essa área e não para aquela e daí você muda de emprego e daí aquilo que você não precisou você vai ter que estudar e você senta e estuda e toca em frente a vida de um profissional como um arquiteto vai ser assim agora então mas eu também acho que para ajudar esses profissionais os alunos e os profissionais existem algumas iniciativas que eu acho bastante interessantes quando a gente está falando de experiências como empreendedorismo eu acho que estágio é uma experiência fundamental e importantíssima os alunos que vêm conversar comigo depois de ter passado do estágio ou antes de passar do estágio tem o papo é completamente diferente ele entende ah é verdade é mas você não tinha pensado nisso não tinha mas aconteceu aconteceu ou isso acontece a hora que um a hora que um aluno ele vai por exemplo eu acho que os arquitetos de maneira geral eles são muito eles gostam muito dos usuários eles simpatizam com os usuários mas simpatizar é uma coisa empatia é outra uma coisa se virar e falar ah eu vou fazer uma coisa legal para ele mas é o que eu quero fazer legal para ele a outra coisa ele de fato virar e falar peraí então eu vou me desvestir do que eu acho legal e eu vou fazer o que ele acha legal essa daí é outra coisa e isso daí eu acho que realmente o aprendizado então assim aprendizados de prática de escritório aprendizados de contato com cliente com usuários eles são muito mais efetivos a hora que eles acontecem mesmo na prática então eu e daí eu acho que a gente tem algumas iniciativas o estágio é uma delas eu acho que cursos de curta duração para profissionais formados também é muito importante eu acho que residências também é uma alternativa que eu acho interessante da gente começar a pensar mais em arquitetura ou seja extensões do ensino para além da graduação que especializam em uma área específica e principalmente quando a gente fala de cursos sejam curtos sejam longos mas por exemplo eu vejo muita gente que vai fazer curso de gestão e daí o cara fala ah eu vou fazer curso de gestão eu vou aqui na GV fazer um curso de gestão na construção e daí ele vem falar comigo eu falo bom você aprendeu a fazer gestão de obra você não aprendeu a fazer gestão de um projeto de arquitetura projeto de arquitetura funciona de um jeito completamente diferente de obra você aprendeu a fazer isso não aprendi ah por que? bom porque eu aprendi a fazer então assim quando a gente fala de gestão tem uma série de cursos que eles precisam ser voltados daí eu retomo o que você falou eles precisam ser voltados para o público de arquitetos eles vão ser muito mais afetivos a hora que você fala de empreendedorismo você fica falando para os arquitetos vocês tem que ser criativos vocês tem que ser está chovendo no molhado não é isso que eles precisam eles precisam de uma outra parte a hora que você fala para os arquitetos que fazer gestão é montar um cronograma e depois fazer um gráfico de Gantt daí estabelecer metas daí ver se cumpriu ou não cumpriu daí o cara entra num processo criativo que é um processo que não se enquadra num diagrama de Gantt não é para isso que serve o diagrama de Gantt é para fazer coisas que são preditivas que você tem um histórico você consegue fazer previsões processos criativos não funcionam assim você tem que fazer gestão de uma outra forma então eu acho que essa educação ela tem que acontecer é importante que ela seja voltada para a arquitetura eu acho que tem uma série de particularidades a gente trabalha muito com pequenos ou micro negócios os escritórios de arquitetura são muito pequenos grande parte do conhecimento que foi desenvolvido para empreendedorismo é voltado para megacorporações então eles viram e falam não, porque daí você vai passar oito anos desenvolvendo o seu produto quem é que vai pagar os oito anos dentro de uma megacorporação isso aí funciona muito bem a gente precisa de conhecimentos que sejam aplicáveis especificamente para a nossa área para as nossas realidades enquanto prática e eu acho que existem algumas iniciativas de vínculo com o mercado e ensino que eu acho que são bastante úteis eu acho que eu concordo com a Joana a gente esperar tudo da graduação é uma falsa expectativa eu acho que seria muito bom que a gente conseguisse fazer isso mas inclusive outras áreas de atuação não fazem isso a medicina ela optou por não fazer isso ela ensina uma série de conceitos básicos e ela sabe que existe uma etapa posterior então acho que a gente pode aprender com essas outras iniciativas quer falar alguma coisa bom eu queria agradecer em nome da CPP da Comissão de Políticos Profissionais em nome dos conselheiros da Comissão de Ética de Exercício Profissional que tem representado pelo Napoleão pelo Ideobrando a presença dos presidentes dos Carlos Edifa Arnaldo que estava aqui presidente Oswaldo e outros presentes presidente Patrícia que está aqui presente aos palestrantes que tiveram aqui que engrandeceram esse evento geraram esse momento de discussão essa chuva de ideias não vou falar em inglês mas chuva de ideias de pensamentos e deixamos plantamos uma semente uma semente de transformação de mudanças a gente discutiu agora um pouco da questão educacional e isso já também já mudou um pouco o meu parâmetro já vi um pouco sua opinião que nem não precisa ser focada de forma massiva na educação mas você mesmo reconhece que precisam ter essas novas práticas um olhar também um pouco diferente não é para ter tudo mas um olhar um pouco diferenciado para essa questão da participativa questão social da paz